Oi, meninas! Acabei de tirar toda a minha maquiagem, porque nós vamos pra academia, eu amaria agora às três horas. Tirei minha maquiagem, tava mexendo no Instagram, tava olhando algumas coisas e me veio uma coisa pra falar pra vocês. É algo que eu tenho percebido. Tô fazendo um vídeo e tô falando de uma pessoa, tá? Esse vídeo é a respeito de uma pessoa, da empresa, dessa pessoa, e que eu tenho achado, assim, que é de grande valia eu comentar a respeito. Então, vocês não liguem que eu decidi, de última hora eu tô com roupa de academia, mas eu preciso falar isso pra vocês. Vocês sempre chegam pra mim e perguntam a respeito de mídia, como é que faz, como é que fala, por onde que eu comecei, quem que responde pra mim, quem que isso, quem que aquilo. Vocês sempre tem dúvida a respeito de mídia, né? Que vocês querem saber coisas. Porque uma faz unha, a outra vende perfume, a outra trabalha com massagem, a outra isso, a outra aquilo, né? E eu percebo que vocês sempre me questionam por quê. A minha empresa não é grande, mas é uma empresa que cresceu, é uma empresa que apareceu. Eu, com o meu canal, YouTube, mais a Corte em Brasil, juntando os dois, né? A gente aparece bastante na mídia, tem bastante seguidores, enfim. Dá pano pra manga juntando aí. Então, vocês sempre têm uma coisa na cabeça, o já começar grande, o já ter uma câmera boa, não gravar com celular, já contratar equipe pra ajudar não sei o quê, não sei o quê. Vocês não pensam no começar pequeno e fazer bem feito. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma empresa que começou muito pequena e ainda continua só uma pessoa nessa empresa. Mas que desde o começo eu acompanho, mesmo antes dessa empresa se concretizar. E eu nunca falei nada, sempre fiquei quietinha. Ela sempre me chama pra conversar comigo. A gente é amiga há anos e tal, e ela quer dicas e tal. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que ela tá muito bem obrigada. Mesmo se não tivesse minhas dicas aí, porque minhas dicas é mais a respeito do empreendedorismo no sentido financeiro. E não tanto mídia. A empresa que eu tô falando é a empresa Mi Amor, da minha amiga Michele Argenta. Ela é minha amiga daqui de Videira. A Michele foi embora há muitos anos pra Curitiba. Ela trabalhou muitos anos no Banrisul, Banrisul, eu acho que era. Ai, sei lá. Eu não sei mais. Ela trabalhou muitos anos nesse banco. Depois ela foi trabalhar na empresa do esposo, que é a Travelmate. Lembra? A empresa Travelmate que faz intercâmbio e que faz viagens também. É uma empresa que nós íamos pra Nova York por intermédio dessa empresa e tal. Mas a Michele deu um passo. Que é esse passo que eu quero falar pra vocês. Você que vai se aposentar e não sabe o que fazer. Você que tá cansada do teu emprego, do teu trabalho, da tua carreira. Não é aquilo que você quer. Você queria ir pra outra, mas você tem medo. Isso tudo aconteceu com a Michele. A Michele trabalhou anos na empresa Travelmate. Lidava com o intercâmbio dos adolescentes, enfim. E fazia de olhos fechados isso. Mas ela queria ter... Ela sempre amou acessório. E ela sempre tinha aquilo na cabeça que ela queria... Isso eu tô contando a história que ela me contou um tempo atrás, tá? O sonho dela era trabalhar com acessórios. É o que ela tá fazendo agora. Brincos, colares, pulseiras, enfim. Mas pensa, gente. A empresa do marido dela já é uma empresa consolidada. É uma empresa que tem filiais. É uma empresa que tem tantos funcionários. É uma empresa... Quando você decide, ela teve que tomar uma atitude. E ainda pensa junto com o marido. O marido contava com ela nessa empresa. Porque ela cuidava de um setor. Aí você pensa você ter que chegar pro teu marido. Falar que você não quer mais ficar na empresa dele. Que era dele e dela, enfim, já, né? Mas que a empresa dele era o sonho dele. Não era o sonho dela. E que ela queria fazer outra coisa que era o sonho dela. Agora era a vez dela, né? Ela ajudou o marido a concretizar aquela empresa. Já estava tudo certo. Ela tinha que preparar alguém pra deixar no setor dela. E ela tinha que vazar. Ir atrás do sonho dela. Claro que o marido dela não gostou muito. E será que vai dar certo? Você vai lidar com tal coisa? Mas o nosso negócio já tá certo financeiramente, gente. Hoje em dia, tudo assim. Ela foi, ela teve coragem. E uma das coisas que eu preciso falar pra você. Que até hoje eu admiro muito a Michelle. Ela se preparou antes disso tudo. Ela sempre me contou que ela... Enquanto ela estava trabalhando na Travel Made. Ela pesquisou mercado. Ela foi atrás de curadorias que ela falou. Então, por exemplo, é como se você resolvesse vender a Corte em Brasil. E a Corte em Brasil vai te dar cursos a respeito de tecido, elastano, como é que a peça dá de si, como é que... Tudo. A Corte em Brasil vai te ensinar a saber como vende aquela peça, como faz aquela peça, como cuida daquela peça. Ao mesmo tempo, a Corte em Brasil vai te dar uma assessoria, vai te ensinar, vai te falar como é que você apresenta o produto nas redes sociais, como tudo. A Michelle teve um período que ela se preparou pra tudo isso. Quietinha. Trabalhando ainda e fazia os cursos, fazia os cursos online, viajava, ia atrás, fazia... Ela se interessou por tudo aquilo. Tenho a certeza que é aquilo que vocês me perguntam. Eu tenho medo, Lu. Eu tenho medo de abandonar uma carreira. Como é que eu faço? Fia, vai com medo e tudo. Você acha que a Michelle não tinha medo? Você acha que a Michelle não estava insegura? Meu Deus, eu vou largar? Você acha que, de repente, naquela semana, naquele mês que ela falou pro marido dela o que ela tinha intenção, você acha que ele não ficou chateado com ela? Você acha que a relação, de repente, deles não ficou... Peraí, vai me abandonar, vai? Ela enfrentou tudo isso. A barra do explicar pro marido, do financeiro, do aprender a lidar com outro produto, do abraçar um sonho, mas ao mesmo tempo tudo... Gente, o mundo gira em torno do quê? Do dinheiro, né? Então, assim, não basta você correr atrás do teu sonho, né? Você tem aquela incerteza do financeiro. Então, eu convido vocês a conhecer a página da minha amiga Michelle Argenta, no Instagram, miamor. A Michelle começou lá pequenininha, lá fazendo storyzinhos. E a Michelle tem mais uma coisa que eu tô passando pra vocês, que é o se preparar antes. Ah, ela fez uma reserva de dinheiro antes, porque ela foi comprando as coisinhas, ela foi fazendo, ela tinha um escritório, um quarto de visita, alguma coisa assim, que ela foi colocando as coisinhas lá. Ela criou a marca dela, ela criou os saquinhos pra entregar as coisas, as caixinhas. Gente, tudo muito com uma história. Nada do que eu via ela fazendo lá era desleixado, era de qualquer jeito. Não! Ela pensou nas caixinhas, ela pensou na logo, ela pensou em cartõezinhos, ela pensou em brindezinhos. Ela fez aquilo tudo com muito amor. Ah, então mais uma coisa. Vocês precisam se preparar e vocês precisam dar importância. Mais uma dica. Importância. Se vocês não derem importância pro produto de vocês, pro trabalho de vocês, quem vai dar? A Michelle deu importância pra aquele nome, meu amor. Ela deu importância pras caixinhas. Ela deu importância pra todas as coisinhas dela. Ela criou uma coisa diferentinha, que ela, cada produtinho legal que ela gostava e que tinha carinha daquela amiga, ela quis prestigiar a amiga botando o nome da amiga naquela coleção, naquela peça, naquele brinco. Mais uma coisinha diferenciada. Percebam que, desde lá de trás, ela fez as coisas com muito interesse e muita dedicação, pensando e se dedicando. Teve que ter coragem, ela teve que correr atrás, ela teve que aprender. Ainda enquanto ela tava trabalhando, ela foi aprendendo, ela fez uma reserva de dinheiro e ela criou toda a linha com uma historinha, com uma coisinha pra ficar diferentinho, que é o toquezinho da minha amor. Chegou a hora de vazar de onde ela tava, chegou a hora de se trancar naquele quartinho dela e começar a mostrar. É o que eu falo pra vocês, que vocês chegam até mim... Gente, eu sei de empresas, eu sei de pessoas que abandonaram a sua carreira porque tinha vergonha de aparecer aqui, porque não queria mostrar a sua cara aqui. Esse é o que fecha o teu negócio. Você teve coragem, você juntou dinheiro, você criou o produto, você largou aquele teu emprego, você fez tudo aquilo. Agora chegou a hora de mostrar pro mundo. Esquece que a tua voz é horrível, esquece da tua cara não sei o que lá, esquece que o cenário tem que estar perfeito, esquece que tem pessoas que vão te reprovar, esquece que o mundo tá te criticando, põe a tua cara aí e vai vender o teu produto. Eu olho a Michelle fazendo os stories dela, mais uma vez eu digo, ela tem o tanto de seguidores que eu tenho? Claro que não. Ela começou há pouco. Ela não tem canal no YouTube, enfim. Mas ela dá valor pra aqueles stories dela. Ela dá valor pra aquelas seguidoras dela. Ela dá valor pra tudo que acontece. Aquilo é o mundo dela. Ela tá dando valor praquilo. Ela dá valor pra quem assiste. Ela mostra Curitiba, ela mostra que o dia tá chovendo, ela mostra o cafezinho dela. Ela mostra que ela tá fazendo os pacotinhos. Ela mostra a cachorrinha dela. Ela mostra a diferença entre banhado, a ouro e semijóia. Tudo ela dá importância. Entendam uma coisa, gente. Se vocês que vão vender a coisa, que vão vender o produto, não acreditarem, não derem importância ao teu produto, ao teu trabalho, quem é que vai dar? Cês tão entendendo? Então, pra mim, é muito nítido esse exemplo. Que começou pequeno, que largou o grande, pegou suas economias e foi atrás do sonho dela, custasse o que custasse. Com críticas das pessoas e ela foi atrás e ela fez e ela faz aquilo com carinho. O Ali, esses dias, o marido dela tava viajando, ela ocupava o sábado e o domingo, separando as coisinhas, montando as caixinhas, fazendo stories. Ela faz stories todos os dias. Se tu não fizer stories todos os dias, tu não vende. Se tu não contar do teu produto todos os dias, tu não vende. Se tu não contar da tua marca, do teu trabalho, do que cê faz todos os dias, tu não vende. Lembra? Todos os dias estão chegando pessoas novas no teu canal, no teu Instagram, nos teus stories. Vai, Lu, vai ficar repetitivo. Falei disso há três dias atrás. As pessoas que te assistiram três dias atrás não são as mesmas que estão te assistindo hoje. Tem que repetir, tu tem que falar, tem que contar, tu tem que explicar sempre, tu tem que falar do teu produto, entendeu? As pessoas precisam saber. Essas novas que chegam nas minhas lives. Toda live tem pessoa nova. Toda live eu conto qual é o site, toda live eu conto quem eu sou, toda live eu conto qual é o meu canal, toda live eu conto o que a Corte em Brasil faz, toda live. Toda live eu tenho que contar. Então, gente, eu quis passar aqui pra contar dessa pessoa, dessa empresa nova. A Michelle nem sabe, ela vai cair dura que eu tô falando dela aqui. E falar que você também é capaz. Você com 30, você com 40, você com 50, você com 60, vai atrás do teu sonho. Só que se dedica e se prepara pras pauladas que tu vai receber, pras pedras que vão te atirar. É assim. Se tu não for fã do teu produto, do teu trabalho, ninguém mais vai ser. Conta do teu trabalho com a devida importância. Você precisa ser a tua primeira fã. Você que vende o teu produto. Você compraria o teu produto por quê? O que que o teu produto oferece? O que que você oferece? Que me encantaria? Que me faria feliz? Se ponha no lugar do teu cliente. Então, eu venho aqui pra falar pra vocês que qualquer uma de vocês que tem vontade de abandonar aquele serviço que tá detorrando as paciências, tá de saco cheio e você quer seguir o teu sonho, segue o teu sonho, tá bom? Segue, vai dar certo, faz as coisas certinhas, faz as coisas direitinho. Como eu falei nesse vídeo, vai dar tudo certo. Tem os dias de dificuldade? Tem, vai ter, assim como numa empresa pequena, numa empresa grande? Tem, tá? Não interessa o tamanho, tem dificuldade. Tu vai ter que se acostumar com isso, tá bom? Segue lá, meu amor, vocês vão amar. Um beijo e fui.